Começamos esse boletim extraordinário do TV News no ar para trazer a confirmação da perda de uma atriz muito querida, gente, no mundo inteiro, tá? A gente tem aqui notícias publicadas pelo site TV Prime, vou diminuir isso aqui um pouquinho, o zoom para a gente ver um pouco melhor, que trazem essas informações para a gente, né? Essas primeiras informações são trazidas, essa atriz ela estava gravando, ela havia acabado de voltar das gravações para um quarto de hotel quando tudo teria acontecido. Essa matéria, inclusive, olha só, ela é assinada pela Aurilane Alves, já já trago mais detalhes para você. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e corta para mim para eu falar a respeito do Instagram. Arroba Jornalista Fernando Borges. Gente, 2020, né? Um ano carregado. Não há uma outra definição para a gente falar a respeito desse ano. Muita coisa, ó, acontecendo de novembro para cá, especialmente no mundo dos famosos, parece que a bruxa realmente está solta. E a gente perdeu nos últimos tempos nomes realmente muito queridos. A gente teve, olha só, a Tom Veiga, que fez o Louro José, teve a cantora Vanusa, a gente inclusive acompanhou toda a situação da cantora Vanusa, melhoras e pioras, depois da despedida. O seu Francisco, realmente, gente, seu Francisco, pai do Zezé de Camargo e Luciano, realmente um ano carregado. E aí a gente chega e recebe mais essa informação que a gente tem que lhe dar. Essa atriz que foi encontrada sem vida e a gente tem as primeiras informações que ela tinha acabado de voltar das gravações. Aqui a matéria diz que a querida atriz V.J. Chitra, ela ficou conhecida no mundo inteiro após fazer o papel na personagem Mula, na série de sucesso Pendant Stories, que foi exibida pela TV V.J.I. De acordo com as primeiras informações apuradas, a atriz tinha 28 anos, ela tinha participado de uma gravação de trabalho na EVP Filme City e após finalizar essas gravações, ela voltou para o quarto de hotel na madrugada, por volta de 2h30 da manhã. A jovem estava hospedada com seu noivo e, no depoimento à polícia, ele contou que ela voltou do trabalho e disse que ia tomar banho. Mas depois de demorar muito, ele ficou preocupado, entrou em contato com a equipe do hotel, que abriu a porta e já encontrou a atriz, né? A atriz, infelizmente, sem vida. Vamos colocar aqui para você uma foto dessa querida atriz, a V.J. Chitra. Lembrando que a situação dela está sendo agora investigada pelas autoridades. Vamos começar a mostrar aqui para vocês algumas fotos, porque essa atriz, gente, ela era muito conhecida e também muito querida, muito jovem, muito bonita. Vamos colocando aqui para vocês as primeiras fotos. A gente tem aqui uma foto dessa grande atriz. Vou tentar dar um zoom aqui, tá, gente? Uma atriz indiana. Muito bonita. Infelizmente, a gente tem agora a confirmação da perda dela. Assim como a gente sempre faz nesse tipo de cobertura, vamos terminar com as imagens dessa atriz. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.